Fala galera do canal J.M. Silva, bem-vindos a mais um vídeo. Saindo aqui de Cachoeira, estava na casa da Patrícia, minha irmã. Agora estou de sentido ouro preto. Indo trabalhar, né? No banco. Deu um branco ali, menino. Olha onde é que eu estou indo. Meu Deus. Se inscreva no canal. O lugar que a Patrícia mora ali é um lugar tranquilo, rapaz. É tipo igual o tripuí onde eu moro ali, ó. O cego danado. Tem tempo que o Pablo não quer falar acostumado mais com a bagunça. Aí não quer que esse cego lá, não. Não quer que esse cego lá, não quer que esse cego lá, não quer que esse cego lá. E aí? Amém. O fim está meio fechado. Mais tarde teremos uma chuvinha de leve. uma hora que seja realmente mais tarde A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero que tenha mais modificação para estar apagando muito não. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu. Fui.